E ainda na temática das eleições, os cartórios eleitorais do município de Picos iniciaram a etapa final de preparação das urnas eletrônicas para a votação na eleição municipal que acontece no próximo dia 6 de outubro. Há poucos dias do primeiro turno das eleições municipais, os cartórios de todo o país já se preparam para dar segurança e confiabilidade aos eleitores. Em Picos, as zonas foram lacradas durante três dias ao longo da semana, finalizando com a preparação da 28ª Zona Eleitoral. Nós estamos realizando a audiência pública de preparação das urnas eletrônicas que vão ser utilizadas no dia da eleição dos municípios que pertencem à 28ª Zona Eleitoral do Piauí. Essa audiência é de extrema relevância, porque é nesse momento que as urnas eletrônicas vão ser preparadas com os softwares que vão ser utilizados para receber os votos dos eleitores. No momento, os técnicos de urna contratados pelo TRE Piauí estão carregando nas urnas eletrônicas o software de votação, a relação de eleitores e dos candidatos que foram habilitados para concorrer nessa eleição. Essas foram as últimas urnas a serem lacradas pelo cartório eleitoral de Picos. Agora, todas as três zonas que compõem o cartório já estão preparadas para atender os eleitores no próximo domingo. Ao todo, serão 462 sessões atendidas pela 18ª, 28ª e 62ª Zona, totalizando mais de 60 mil eleitores. A distribuição das urnas serão feitas no sábado pela manhã, bem cedo, para os municípios termos da 28ª Zona Eleitoral. Cada município tem a sua rota de distribuição de urna, de acordo com a quantidade de urnas que serão distribuídas. A 28ª Zona Eleitoral é composta por seis municípios. Francisco Santos, Bocaína, São Luís do Piauí, São João da Canabrava, Santo Antônio de Lisboa e Monsenhor Hipólito. Então, nesse dia, no sábado, nós fazemos dez rotas de distribuição das urnas, cada urna para o seu respectivo município. O trabalho visa garantir que tudo saia como esperado no dia das eleições. No momento da preparação das urnas, que é o evento que estamos realizando agora, ao final do processo de preparação vai ser feito um processo de auditoria, em que, por almoçagem, vão ser selecionadas uma urna eletrônica de cada município, para que seja verificado se o software que está instalado na urna é autêntico, é o mesmo software que foi lacrado pelo TSE em audiência pública, realizado oportunamente, e também para simular um processo de votação para atestar que a urna está calculando de forma correta a quantidade de votos que é digitada nela. Esse processo é feito na presença do juiz e dos fiscais, dos partidos políticos e de entidades públicas que desejem comparecer. Esse é um evento público, quem desejar acompanhar pode comparecer para verificar o procedimento. Obrigado.